Aí pessoal, a churra, peça uma churra grossa, vai despejando, lá do lado da raia de roçada ali ó, despejando. É na terra, é na terra, é na terra. O que é isso? Mais um minuto aí, ó Que coisa bonita Tá linda, Tonho Aqui, ó A chuva Tá ventando agora bastante Tá linda Aqui, Tonho Tá vindo do puente pro nascente Ó, a serra Coisa mais linda do mundo aqui, ó